Na luta contra a pandemia da Covid-19, as vacinas serão peças fundamentais. Mais de 165 vacinas estão sendo desenvolvidas no momento. Uma delas utiliza tecnologia 100% brasileira e é uma vacina por spray nasal. Conduzida por uma equipe da USP em parceria com a Unicamp, essa vacina utiliza a nanotecnologia e tem como um dos benefícios aderir as mucosas nasais, eliminando o novo coronavírus já nessa porta de entrada do organismo humano. Quem explica quais são as vantagens dessa vacina e quais são as etapas de desenvolvimento é o professor líder da equipe, o professor Marco Antônio Stefano, da USP, e a professora da Unicamp, Laura de Oliveira Nascimento. O professor Marco Antônio pontua como essa vacina deve agir no organismo. A vacina a ser aplicada na narina, essa nanopartícula tem a capacidade de ser mucoaderente. Ela adere à mucosa. Então, existe uma tecnologia... Toda vacina nasal, ou chamada vacina de mucosa, ela tem que ter duas propriedades. Ela tem que ficar... Você tem que ter grande quantidade, você tem que conseguir atingir a maior capacidade possível da mucosa, e ela tem que ficar um bom tempo, o suficiente para os macrófagos fazerem a captura. Então, a nanopartícula, nós conseguimos aumentar a concentração de antígeno em escala nano, porque quando você diminui o diâmetro de uma circunferência, você aumenta a área disponível para essa circunferência. Então, você acaba aumentando a quantidade de antígeno em função da maior área que você consegue atingir com a nanotecnologia. E essa propriedade mucoaderente do polímero faz com que ele fique durante duas, três horas depositado na mucosa, que é o suficiente para os macrófagos e as chamadas células, especializadas células entes, capturarem esse antígeno. Uma vez capturados, eles são processados, vão para o sistema imunológico e produzem dois tipos de anticorpo. A IgG, que fica na circulação sanguínea, e a IgA citretora, que fica sobre a mucosa. Então, o princípio é esse. É você proteger a entrada por onde o vidro entra. A professora Laura de Oliveira Nascimento, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, explica as vantagens que a vacina por esprena-asal tem em relação às vacinas parenterais, ou seja, aquelas que são injetáveis. Quando nós temos uma vacina nasal, ela tem diversas vantagens em relação à administração. Então, ela não requer um treinamento que requer uma vacina de uso parenteral, como, por exemplo, subcutânea, intradérmica. Então, você tem que ter um treinamento, pessoas específicas aplicando. Então, dentro dessa possibilidade que a vacina, que é uma vacina mais fácil de ser administrada, ela não requer agulha, o que também é um problema nesse momento de fornecimento. Já fizeram alguns cálculos que, talvez, se todos tivessem que ser vacinados ao mesmo tempo, não teria agulha para fornecer para todos. Nós temos essa vantagem de proteger a pessoa na entrada viral. Então, você consegue ter imunidade na mucosa nasal, o que faz com que você impeça a entrada viral e, provavelmente, impeça até uma possível residência por curto tempo desse vírus. E, no caso de ter a vacina viral por intranasal, também tem a parte da inovação, né? Porque todas as nossas vacinas hoje são parenterais. Então, ter também uma vacina que possa ser brasileira e possa ser por via nasal, sendo que a única comercial hoje é a vacina americana, seria também esse lado de inovação. E um último lado que é importante, mas que é um lado mais psicológico, muitas pessoas têm medo de tomar uma injeção e não vão tomar vacina. É incrível o número de pessoas que deixam de tomar vacina por ter medo de uma aplicação por injeção, o que na vacina nasal é um spray, onde você aplica como se fosse um rinossauro, a grosso modo, né? Onde as pessoas, em geral, têm muito mais adesão ao tratamento. A vacina por spray nasal já teve sucesso em um de seus testes pré-clínicos, que deverão seguir sendo repetidos. Agora, ela também entra em fase de escalonamento da produção. Nessa etapa, que é feita na Unicamp, é testado se tudo aquilo que foi feito em escala laboratorial tem condições de ser produzido em maior escala, o que é essencial se pensarmos na grande quantidade de pessoas que aguardam a imunização. E o que nós podemos ajudar nesse momento é no escalonamento da produção, porque existem hoje diversas vacinas, você pode olhar, diversas vacinas publicadas com formulações bastante complicadas, feitas em escala laboratorial, onde nós sabemos que o escalonamento fica bastante complicado. E por esse motivo também tem algumas vacinas que não vão para uma escala comercial por não serem escalonáveis. E aqui nós vamos ajudar, porque é uma formulação nano, que nós chamamos, então ela é baseada em polímeros que são nanoestruturados, então ficam de um tamanho específico e dentro de uma faixa nanométrica. E para que isso continue, tanto em 10 ml, que é quando a gente faz uma escala laboratorial para testar num camundongo, quanto em 10 litros, para que eu possa manter as características fisico-químicas dessa vacina, eu preciso estudar o escalonamento e é isso que a gente vai ajudar, né? Então, a fazer essa vacina poder ser produzida em maior quantidade, mantendo a mesma qualidade que o professor Marco desenvolveu em escala laboratorial. Quanto aos prazos, os professores explicam que isso depende de muitos fatores, incluindo o sucesso dos testes. Mas a expectativa é que a fase 3, aquela em que começam os testes em seres humanos, tenha início nos primeiros meses de 2021. Nós conseguimos apoio agora do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Rede Vírus, né? Para os testes pré-clínicos e clínicos. Em função dessa verba que veio, nós temos prazos agora. Então, o pré-clínico, ele tem que estar finalizado, né? Todo o pré-clínico, inclusive, para o psicológico, ele tem que estar finalizado até o final de novembro, início de dezembro. Então, a gente tem que estar tomando as decisões agora, em setembro, né? Para outubro, tem que comprovar, repetir os testes, né? Tem a mesma comprovação que nós tivemos. E no final de novembro, então, está submetendo a Anvisa a permissão para os estudos em seres humanos. Anvisa Obrigado.